Rapaziada, pescador misterioso, mais um afastado no NSS aí, ó Com medo de voltar a trabalhar Dá unhada Olha como trouxe de risca aí, rapaziada, olha Rapaz, do céu, me tem que entrar, hein, bicho Olha Só de torpedo aqui, já dá uns 200 conto aqui, rapaziada, ó Esquerda aí, canto fábrio Olha, ó Saiu na 96 aqui, ó Um tamba aqui, rapaziada, é Tambinha aí de uns 4 quilos, mais ou menos, aí, ó Beleza, do pescador misterioso, rapaziada É dia 3 de abril de 2023, aí, ó Canto fábrio, show de bola aí, beleza, rapaziada Olha lá Olha lá o outro tamba saindo lá, rapaziada, ó Olha aí, tomar que ele tire, rapaziada Porque tá escapando de peixe hoje Vamos ver se ele vai tirar lá, hein Vamos ver se ele vai tirar lá, rapaziada Torpedo, hein Tamo saindo mais no torpedo aí, rapaziada Meio dia agora, é meio de 10, hein Olha lá, vamos ver Vamos ver se ele vai tirar Terça-feira, segunda-feira Dia 3 de abril de 2023 E lá, viu E toma a linha, ô peixe E toma a linha Olha lá E briga gostoso, hein Tá quase Falta 10%, hein Olha lá Foi embora, olha lá Foi embora, tem mais outro Ei, caramba Eita 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 Tchau, mãe.